Fala rapaziada do Basquete Talks, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal, no nosso podcast, meu nome é Carmário, eu tô com o meu parceiraço Chega moleque Ei Ah, quase, quase Tive que olhar Caralho, é foda né E o Baranjo aqui pra mais um vídeo, rapaziada Fala comigo Ó, estamos aqui começando o que pode ser um quadro novo Se todo mundo gostar, claro Exatamente, que é meio que a GOAT season, né, ou a temporada de ouro, ou a temporada do GOAT de alguns jogadores A gente sabe que tiveram alguns jogadores que foram lendas e tiveram mais de uma temporada sensacionais E outros jogadores que foram bons jogadores e tiveram a temporada de GOAT Nesse caso, o nosso primeiro exemplo vai ser um jogador que pra muitos é considerado GOAT Um jogador, um jogador Pra muitos é considerado GOAT, né Ele é seis vezes campeão com o Lakers, seis vezes MVP O maior cestinha da história da NBA A gente tá falando do Carim e do Jabá E a gente vai reagir à temporada de 76, 77 do Carim Segunda temporada do Carim com o Lakers Quantos anos ele tinha? Ele estava com seus 29 anos Claramente o auge Porra, primezada do Carim Na tua, que é GOAT season Ele que na sua segunda temporada com o Lakers jogou todos os jogos Chegou a ter médias aí de 26,2 pontos Não era contabilizado algumas coisas ainda, mas ele chegou a distribuir 3,2 tocos 13,3 rebotes e 3,9 assistências, quase 4 Então, para o center... Quase 60% do field goal também, né? Com o center, porra, belíssimo E arremessando aí 57% de aproveitamento Beleza, né? Vamos falar um pouquinho sobre a temporada de 76, 77 Para poder vocês terem uma noção, né? Então, a temporada tinha 22 equipes apenas O primeiro pick daquele draft foi o John Lucas Que tá, se eu não me engano, tá entre os... Não, acho que quem tá é o Jerry Lucas John Lucas é outro maluco Foi escolhido pelo Houston Rockets, esse cara O Carim foi o MVP da temporada, certo? O cestinha da temporada foi Pete Meravich, né? Pistol Pete Pistol Pete O top seed da temporada melhor, o record, foi do Lakers O Lakers já passou naquela época Os times, se eu não me engano, talvez o primeiro ou o segundo colocado Passavam direto para o segundo round, tá? E aí o Lakers enfrentou o Golden State Vence por 4x3, né? Sofrido Sofrido Rick Barry Provavelmente Nate Thurman também E... Caiu na final de conferência Caiu na final de conferência com o Portland Trailblazers Do Bill Walton E acabou perdendo o Bill Walton Perdeu para o campeão daquela temporada Então, menos pior Vamos pensar assim Lembrando que eram o Lakers ainda sem Magic Né? Eram o Lakers que tinha basicamente o Carim como protagonista principal Não era o Showtime ainda Só a partida de 79, 80, quando o Magic Johnson entra O Magic entra e pouco depois vem o James Worth e Byron Scott E aí como é a brincadeira que começa... Daquela dinastia que a gente conhece muito bem É Mas bom, vamos reagir Vamos reagir ao Carim Vamos olhar esses lances Então rapaziada, antes de começar Deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E obviamente, segue a gente no Instagram e nossa parceira A HM Jersey para garantir a sua Jersey do Carim do Jabá também Obviamente, pô, eu já estava falando antes de começar o episódio que eu vou adquirir a minha E vou trazer aqui Então vai lá na HM Jersey www.hmjersey.com.br Ou arroba hm.jersey no Instagram e garante já a sua Com 15% de desconto 15% Do Baixas Talks E aproveita que é Black Friday Então tem muita coisa aí na liquidação Vai Vamos nessa Carim Ui 7,677 Chega devagar Ó o clins Ó o clins já com cabelo Tipo assim, é o óculos dele careca Mas o cabelo do Bucks Sim, cara mano, é enorme Obviamente Fácil de ver Obviamente Cara, o tanto de Skyhook que a gente vai ver Gancho, gancho, gancho Fóis sexta, cara Assim É, cara Tipo assim, ele era muito dominante Ele não Olha lá Uh Ele não foi Não acumulou 38 mil pontos na carreira à toa, né Com aquele move imparável Olha lá, Alec Ui Boa bola Aquela achada Lembrando que esse canal, rapaziada Ele pega os jogos mais Importantes da temporada dos jogadores E bota um highlight inteiro pra gente ver Então provavelmente a gente tá assistindo o highlight de um jogo Entre Golden State e E Lake Show Que o Karim É no putback Destruiu, né Então a gente tá vendo aí o Karim Não, tu vê ele assim Muito maior do que todo mundo, moleque Surreal Ele era 7 7,1 7,2 Deixa eu ver Ó Gigante Mano, ele era 7,2 Ou seja, listado com 2,18 Tive até os seus 2,15 centenas É Mas é enorme, mano Isso, puxou um contra-ataque? Olha Aí ele para Toma Claramente uma jogada que eu faço em peladas E sabe o que é o bagulho? Acho que é muito fácil fazer uma beleza Tipo assim, quando o cara faz parecer muito fácil Sabe? Quando ele faz parecer muito fácil É aí que você vê a grandeza do cara, tá ligado? Tipo Caralho, mano É um arremesso muito difícil E o cara Tive um aproveitamento absurdo nesse arremesso Olha isso, mano Ó, boa bola É quase fade away, né? E assim, claro que a gente tem Pelo menos eu, Caio e Elon A gente concorda que o Dior não é o Goult Mas o Karim tá na lista, na briga, tá ligado? Não, pra mim é o segundo Aqui, ó Aqui, ó É foda, mano Não tem, não tem como É difícil Dominante demais Muito dominante, Lec Muito dominante Vamos lá, vamos pro próximo jogo Foda a estilheira, né? Esse é Portland Ó, a dobra bem Com o Portland do Bill Walton Que tá ali Mas assim Olha ele aqui Nossa Senhora Foi? Foi Não, não vou falar que Tipo assim, ele era um cara ágil, tá ligado? Ele não era aquele grande lento, não, pô É, longe de linha Não era pesado, né? Mano, tu vê? Tipo, pra galera que tá assistindo E principalmente pra galera que joga Você vê Como a A tomada de decisão rápida Ela faz um grande diferencial Quando a gente joga, rapaziada Então, dica pra quem joga de pivô aí Obviamente tem caras De agora, né? Que assistem Mas é bom você assistir Os maiores de todos os tempos E ver O carinha recebia a bola Já sabendo o que ele ia fazer, entendeu? Era automático pra ele Então assim Essa tomada de decisão, rapaziada É algo que é muito importante Pra todas as posições E a gente vê isso Olha só, Lec Fora que ele, assim Priorizava muito Priorizava não Basicamente o jogo dele era lá dentro Então ele não tinha muito tempo pra pensar Até que dobrasse ou triplicasse a marcação Porque eles iam tentar Mano, ele tinha a mentalidade de esporta Dá um, dois segundos Três Dobrou Mas porra, né? Ainda assim Antes ele recebeu a bola, tá ligado? Ele já vem que dá Vai vendo o que ele vai fazer Sim, sim O lado já Vê, tá, tem opção aqui? Não, vou virar aqui Vou fazer seis O posicionamento Ui, toma O posicionamento dele Né? O ganhar espaço no garrafão Olha lá Bonito Bonito, bonito Ele recebeu o vento Se ele podia sobrar pra fora Não dá? Então tá Eu vou virar aqui Vou fazer Não tinha medo Muito fácil, mané Olhando assim Não tinha medo do contato Deixa eu ver quantas bolas ele tentava por jogo nessa temporada Olha É muita técnica, mano Cara, ele arremessava 18 bolas Convertia 11 Então é Teu 57, 60% de aproveitamento Ó Skyhook Cara, essa bola é muito difícil de marcar É que não dá pra chegar Ninguém nunca solucionou Ninguém nunca achou uma resposta Não achou E muito menos replicar, né? Ninguém faz o Skyhook Tipo, pode acertar o outro Mas o jeito que o Karim Tipo, arma Não Não dá Quantos pontos de Skyhook ele deve ter botado na vida? Nossa Uns 20 mil? É isso que eu ia falar Uns 20 mil Aí veio o Karim Check Ok Passa pro Karim Fazia, obviamente a É, não era o cara mais plástico, né? Não, não Mas eu ia falar também da filmagem, tá? É Anos 70, tá, gente? Então, por favor Vamos levar em conta Vamos entrar Vamos entrar nos anos 70, né? Óbvio E tem ponto que estamos gravando a tela também É, exatamente Estamos fazendo o nosso melhor Entenda isso Exatamente Então vamos Vamos ficar felizes aí Nossa, mano Nossa Ele é um fake E E com as duas mãos, tá? Ele dominava com as duas mãos É Surreal, Alec Nossa, ele fez o Portland capaz Não sei como é que o Lakers perdeu Não, o Portland foi varrido, mano Foi varrido O time de Lakers vai ser muito ruim, né? Porque o Karim, meu Deus É, tudo bem que são times que são da mesma divisão, né? Divisão do Pacífico Onde a gente tem Portland, Lakers, Clippers, Golden State e Sacramento Então são times que se enfrentam durante a temporada regular no mínimo quatro vezes O Clippers já existia ou era aquele tipo, o Bull falou alguma coisa Pô, nessa época Boa pergunta, mano Se o Bobbiar ainda não era nem Clippers Não Mas É Isso aí eu acho Não sei se é durante os playoffs Eu acho, por exemplo, que não tinha outro time Nossa Nossa, que tocou Melhor isso O Bobbiar tomou na cabeça da outra, tá? É, também acho Eu acho que ele não tinha outro time em Los Angeles, não Não, né? Caralho, mano Tipo assim Tipo assim, o Karim é aquela famosa, tipo, stick with the basics, mano Ah, é Fundamento Quase 40 mil pontos na minha carreira fazendo basicamente o mesmo Desculpa, gente Basicamente o mesmo movimento, mano A gente sabe que ele, na real, fez mais do que 38 mil pontos Sendo que eles não contabilizam playoffs Exato Pô E pensar que ele foi seis vezes pra final, ou seja, jogou muito jogo Não contabiliza playoffs? Não Tá Totais Totais é, normalmente, a temporada regular Então O Bobbiar, ele fez uns 50 mil pontos, mano Pegou playoffs a vida toda Olha isso Toma Impressionante, Lec Impressionante Se posicionando bem lá dentro E fácil demais É, muito fácil, Lec Muito fácil, mano Ó, ele e Bill Walton ali brigando Ó, de novo Ei Marcado Hum, chorada Arumãe Ah, ah Olha lá Giro Ei Fade Simples Caralho, essa bola aí foi bonita, tá? Foi falta ainda Ei Nossa Gote Vai embora, porra Vai embora que a passagem tá cara, porra Caralho Olha lá Achou Beleza É, tu vê esse time do Lakers aqui, mano Não dá pra reconhecer ninguém além do Karina Caralho, mulher Aqui é muito dominante Porra Toma Caralho, é muito dominante Tipo Pô, mané Tipo assim Caralho O Karina fica impressionado Vou te falar um bagulho aqui, mano Se o Karim, mano Fosse 7-1 Desculpa Se o Eidi Fosse 7-1 É Tu acha que o Eidi teria um jogo parecido com o Karim, mano? Que eu tô vendo Tipo assim Outro jogo, Caio Pô, Karim é full lá dentro Tu não viu ele fora do garrafão Mas o Eidi ainda leva a bola pra fora Traz a bola Mas é porque ele é mais baixo, pô E eu não acho que o Eidi Pô, chegaria nem perto do Karim, mano Não, eu também acho que não A essa altura, hein? Eu tô vendo, tipo Caralho Nossa Senhora Os dois tem uma envergadura grande Os dois são bons Tanto, tipo Two-way, né? Tipo Defesa e ataque Mas outra pegada Outra pegada Pô, o Karim com 29 anos Devia ser, tipo assim Um absurdo de marcar, Ian Com certeza Mas Detalhe que ele apanhou pro Bruce Lee Pra quem não viu O jogo da morte Clássico aí Tem cena do Bruce Lee Do Karim Caindo na porrada É verdade Malco de 1,70 Contra o de Dois Porra 2,15, né? 7,2 Toma Muito fácil, mano Fácil Boa bola Caralho Se fosse A gente ia ter um Problema Long live E claro O Karim além de ser Um monstro nas quadras Ele fora das quadras também Sempre foi um Caralho, mulher Sempre se importou Com questões políticas De direitos Então Isso aí A gente Tem que prazer Você fala que tem muita galera Ficando no Heade Ficou assim Ah, pô Olha lá A gente não compara com O Diamond Rain Mas mano Entende que é outro jogo Outra época O que ele tava fazendo pra essa época Isso aí Passou gerações Exatamente E nunca foi replicado Como você bem disse Tudo isso, mano O gente foi movimentar Olha isso O fake, a técnica Isso aí era muito acima Da tempo Exatamente Engraçado Que nunca Ninguém Nunca nem tentou Tipo assim Tipo assim Não sei se os caras Tentam treinar Mas não conseguem Ver que tipo Ah, esquece essa porra Que eu não vou trazer Pro meu jogo Porque é um Como é que se fala? É um movimento Tão Pô mano Juro É muito difícil Assassino Eu acho muito difícil Tu replicar Um Skyhook Tu pegar a bola aqui E é abraço chicado E você quebra a munheca Tipo ele não faz o movimento Não o pêndulo Mas tipo com o braço Ele não usa o braço como força Ele levanta o braço E faz a munheca Ó, lá em cima Aham Olha lá Não, claro que é treinado E tudo mais Mas essa noção de Tipo A bola estar aqui E você tem que fazer Essa angulação Tomando porra Tá ligado? Ele vai criar o espaço Aqui ele vai bater Pra criar o espaço Já dá um passinho Exatamente Doideira mano Mount Rushmore Pelo menos É gente, assim Pra mim é indiscutível O Canemiro do Java É o segundo melhor jogador Da história da NBA Vamos botar Mesmo o número de anéis Que o Jordan Acho que tem mais MVP Que o Jordan Ele tem 6 Eu acho que o Jordan Tem 5 O primeiro e único Campeão com o Milwaukee Bucks Só agora que a gente teve O Antetokounmpo E fez parte do Showtime Lakers Claro que contou com Magic e James Worth Tem o jogo do cara Só assim Ah, mas o cara Tipo, cara Tá bom mano Tipo assim Ah, mas o cara Sei lá Não era tão completo Assim e tal Gente Como é que ganha jogo Na NBA mesmo? No basquete É fazendo sexta, né? Porra Foda-se, mano O cara Dá bola pro cara 50 vezes Ele vai meter 50 pontos Então assim Rapaziada É isso Nosso primeiro react De Goat Season Das temporadas dos Goats Se vocês gostaram Deixa o like Deixa o comentário Fala quem você quer ver aqui Porque tem mais recheada De muitos jogadores E temporadas E não precisa ser estrela Pode ser tipo Caralho, eu quero ver Aquela temporada Do Isaiah Thomas Com o Boston De 2016, 2017 A gente vai achar Vai botar aqui os highlights E vamos dar uma olhada Porque é aquilo que eu te falei Tem tantos jogadores Que tiveram Somos lendas E tem várias temporadas De Goat Seasons E tem jogadores Que tiveram uma ou duas Que porra Vale a pena a gente revisitar Vale, vale relembrar Vale a pena a gente revisitar Aquele Aquela Caralho, aquela temporada X Como é que é o quadro da Globo, mano? É bom viver de novo Vale a pena ver de novo Vale a pena ver de novo É bom viver de novo É porque eu não vejo É cardecista, mano Eu não vejo Globo faz anos Então assim Já nem Já paguei na minha memória Só no streaming agora É isso Capazes, aquele abraço Tamo junto Valeu Tchau Tchau